E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui um vídeo de mecânica para você que quer comprar uma moto usada mas não quer cair numa roubada Vamos falar de algumas dicas, algumas coisas que vocês podem olhar Ainda que vocês não conheçam nada de mecânica Para que possam evitar furadas Comprar uma moto depois tem muita dor de cabeça com o mecânico Eu vou estar utilizando como exemplo uma Ninja 300 Que é a moto que até que eu tenho aqui e vou mostrar Mas basicamente se aplica para qualquer moto Seja uma CG, uma 250, uma moto 400, 500, 600, 1000, 1200 Óbvio que quanto maior a moto, mais esportiva, mais alta performance Ou com mais, como posso falar, equipamentos, acessórios, tecnologia Terão mais coisas para olhar Por exemplo, quem trabalha com a BMW já viu que algumas BMW não possuem nem corrente Algumas são de correia e outras inclusive é um braço articulado É como se fosse um diferencial de um carro, é um eixo diferencial Então a gente vai falar de algumas coisas e eu quero mostrar aqui para vocês Então você vai comprar sua moto E muita gente se preocupa só com o ano da moto e a quilometragem Beleza, isso é uma coisa que você realmente tem que olhar Só que pessoal, tem muita coisa que realmente tem que ser analisada na hora de comprar um veículo Porque já pode indicar que você vai precisar fazer uma manutenção em breve Primeira delas, inclusive uma dica que você pode ter para carros é pneus Como saber se a moto que você vai estar comprando precisará de novos pneus em breve E agora eu vou girar a câmera para vocês conseguirem ver a moto em si Temos aqui a Ninja verde, aquela cor clássica Deixa eu vir para cá para a gente conseguir ter uma claridade bem melhor Então, olhar pneus é uma coisa bem simples Ainda que você não entenda nada de mecânica Todo pneu tem esses sucos aqui E principalmente nessa parte aqui do meio e nas laterais Vocês vão perceber que ele vai possuir algum pedaço aqui de borracha um pouco mais alto A qualidade da câmera aqui não está tão boa Mas vocês podem ver, está vendo que tem uma borrachinha aqui um pouco mais alta Isso aqui indica que quando essa borracha mais alta Ela tocar, estiver bem próxima Significa que o pneu já está próximo de precisar ser trocado O famoso pneu careca Então, os sucos, eles têm que estar profundos Para você andar, seja na chuva principalmente E a água poder escorrer e você não ficar derrapando Então, uma das coisas é pneu Isso é óbvio Então, só chegar, olha a profundidade do pneu Você não precisa nem ter um aparelho para checar Isso aqui é coisa assim Você vai olhar e pneu, meus amigos Vocês estão vendo aí que não está barato Outra coisa que qualquer um pode olhar É sistema de freios Uma ninja, ela já tem freios frontais e traseiros a disco Ela não tem o freio, o famoso freio tambor, a sapata de freio como tem a CG A moto CG, ela tem uma sapata de freio aqui no fundo Que eu posso explicar para vocês como olhar o da CG Mas vamos olhar aqui primeiro Vou até olhar aqui pelo fundo porque fica mais fácil de a gente ver O que analisar quando olhar freios Por exemplo, minha moto, ela já estaria na hora Na próxima vez que eu trocar minha pastilha, eu também vou trocar o disco de freio Não são coisas extremamente caras Mas é um custo que você vai ter Principalmente no Brasil Que peça é caro e mão de obra é mais barata A mão de obra aqui é barata, mas a peça tem um certo preço Todo disco, todo disco sem exceção Ele vai ter aqui uns números ao redor dele Esse meu aqui não está, ele está mais ou menos aqui Você pode ver aqui, pronto, aqui perfeito Não sei se vocês vão ver 4.5mm O que isso significa? Que esse disco, para ele estar em qualidade extremamente confiável Hábil para uso A recomendação é que o disco tenha pelo menos 4,5mm de espessura Então, se você não tiver uma ferramenta própria Para você medir e ver se está com 4 minutos e meio Você pode perceber que o meu disco, ele está com as bordinhas aqui Está vendo que isso aqui está mais alto O disco, quando ele é original, ele vem todo por um É a mesma espessura do início ao fim Já o meu disco, isso aqui está um pouquinho mais alto O que significa que o meu disco já está comido Vamos falar assim, está desgastado Então, por exemplo, eu vou trocar Eu já tenho uma peça, eu mesmo troco Eu não vou gastar com isso E aí, outra coisa que envolve o freio, que é bem fácil de olhar É isso daqui, todo freio a disco Como é que funciona? Você tem um freio igual a bicicleta Vai ter uma pinça que vai prender e soltar o freio E é o nosso cilindro aqui Como é que posso falar isso aqui? A pinça de freio Pinça de freio em português mesmo E aqui você vai ter as pastilhas de freio Como é a pastilha de freio? Ela tem um metal Que não vai estar dando muito bom de ver Mas um da frente vai ser um pouco mais difícil Ela tem um metal E depois do metal, ela tem um composto Que é composto de vários materiais diferentes Um composto meio metálico Só que é um composto mais mole Vamos falar assim, mole em termos de dureza da química Do que o metal Ou seja, quando você freia Em vez de você desgastar o disco em si Você vai desgastar a pastilha Então a pastilha em geral, ela é um pouquinho maior A minha pastilha já está cansada Você pode ver aqui Deixa eu tentar dar uma mirada aqui Vocês podem ver Não está tão grande Em geral, essa parte aqui de dentro Que é a parte mole Ela é um pouco maior do que a parte externa Então você pode pegar qualquer moto Você pode procurar pela pastilha Ela vai estar na pinça E é só você olhar Tem uma diferençazinha, sabe? Entre a parte de fora de metal e a parte de dentro Se você ver que já está muito fina Você vai precisar também De trocar as pastilhas de freio de sua moto Uma CG Dá para explicar aqui pelo fundo Ela vai ter um mecanismo diferente É uma sapata de freio Ainda que você não entenda Vou explicar o seguinte Toda moto tem uns parafusos assim No eixo Que sustenta as rodas Só que a CG Ela vai ter um cabo Que passa aqui embaixo E esse cabo Ela vai ter também um pininho assim Que você pode ajustar Se você perceber Que o parafuso da CG Daqui debaixo do cabo Do cabo Que você pode inclusive Por exemplo Você está fazendo a CG Todo mundo deve saber Quem vai comprar uma moto Sabe que tem um freio traseiro Então O freio traseiro da CG Ele é conectado a um cabo Se você chegar a olhar O cabo da CG O final do parafuso Estiver muito grande Isso significa Que a sapata de freio interna Já foi comida E por isso que o pessoal Apertou o parafuso até o máximo Ou seja Quanto mais curto o parafuso Assim Mais próximo do final Significa que o freio interno Está melhor E a CG Além desse parafuso Que vai ter aqui embaixo Que é o que vai estar Conectado ao freio Vai ter esse segundo Parafuso aqui em cima No eixo Que toda a moto tem Em ambos os lados Vou mostrar desse lado Aqui também Vocês podem ver Olha ele aqui E o que é que esse parafuso Significa É o parafuso Onde você vai Ajustar Sabe A tensão Da relação E corrente Você vai ajustar A distância Por quê? Porque toda a moto Conforme você usa ela O kit dela De coroas Pense numa bicicleta Não tem a catraca Da frente e do fundo Então as catracas Elas começam a se desgastar E a corrente também Começa a dar uma certa folgada Então de tempos em tempos Você precisa apertar Então esse parafuso Permite que você Puxe a roda Um pouquinho para trás E um pouco para frente Então conforme folga Você puxa a roda para trás Puxa a roda para trás Puxa a roda para trás Se você vai comprar uma moto E você está em dúvida Se você vai precisar Trocar em breve O kit de corrente E relações O kit de relação O famoso kit de relação Em inglês Tem o sprocket kit O que é que você pode olhar? Exatamente esse parafuso Se esse parafuso aqui Já tiver assim Um gigante Significa Quer dizer Desculpa Se esse parafuso aqui Ele tiver É exatamente Deixa eu ver Espera aí Se ele estiver bem grande Significa que essa pedaço aqui Ele vai estar bem para trás Quanto mais próximo ao final As roscas estiverem Significa que A corrente está Em teoria Novinha Em teoria Tem gente que às vezes Corta a corrente Tira um gomo Bota o parafuso aqui E tenta te dar um a zero E aí para isso Você pode olhar Inclusive O kit de A relação de coroa Quanto Se você olhar Esses dentes aqui E o dente estiver Parecendo que está Bem fininho Mas bem fininho mesmo Meu amigo Acho que tem algum problema E outra coisa O cara Ele pode colocar aqui Quem já andou de moto Às vezes pode ter visto Se você acelera A moto Dá uns pulos Plá 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 Por quê? Porque a corrente está folgada As correntes em geral Da moto Você tem que ter assim Um distanciamento Ideal Assim que você vai De cima a baixo De 2,5 milímetros Para ajustar a corrente Não é tão simples O que eu recomendo é For comprar uma moto Bota a moto no neutro Arrasta a moto para frente Arrasta a moto para trás Vê como está a distância Procura o ponto mais folgado E vê Quão folgada a corrente está Sabe? Você pega assim mesmo Bota assim um dedo Aí você vê Pô A minha corrente mesmo Está precisando dar Uma certa apertada Vou dar De forma bem breve De forma recente Eu vou ter que dar Então você olha isso daí Outra coisa que dá Para ser analisado Na hora de comprar a moto Além da crilometragem É O Como é que posso falar? O rolamento Da caixa de direção E o que é que é isso? Toda moto Bicicleta O que é que você pode fazer? Se você pega aqui a moto E você tomba ela Na minha direção Você pega aqui pelo tripé Você puxa a moto para trás Ela vai ficar meio que deitada É como se fosse assim Eu pegar a moto por aqui E tentar derrubar a moto Tipo assim Deixa eu ver aqui Vai para ver Tipo assim Você tenta derrubar a moto Para você tirar o pneu Da frente do chão Você tem que ser Está hábil de você girar o guidão E aí quando você soltar o guidão O guidão bater na moto Óbvio que não vai fazer Porque o pneu está tocando no chão Tem um atrito Se você sente que por exemplo Você pega aqui o guidão Solta aqui E quando ele chega no meio Ele trava Fica assim Travado Você sente que tem tipo Uma barriga Significa que A caixa de direção Está com algum problema No rolamento E você vai precisar trocar Então vai ser mais um problema Que você vai ter Ao cuidar da moto E tem outra coisa Que também qualquer pessoa Pode ver É a questão de suspensão Toda moto Assim como a bicicleta Tem os garfos da moto Como é que o pessoal chama em português Acho que em português São os retentores Você vai ter os retentores aqui Na parte da suspensão Isso aqui Se tiver melado de algum óleo Significa que os retentores Não estão segurando óleo dentro Você vai estar com algum problema Nos retentores Algumas pessoas Na hora de vender a moto Pegam um paninho Passam aqui E dão uma limpada Para ficar bem limpo O que é que você pode fazer? Você pega a moto Pelo guidom Aqui Você empurra ela para baixo Simulando que ela está Baixando em alguns buracos Você dá umas 10 empurradas Daquela pampada E aí depois você volta aqui E confere Para ver Como está os retentores Se ficou um pouquinho molhado Você se melou Significa que Está vazando A suspensão Não está 100% boa E você vai ter que trocar os retentores Colocar olho novo Olho novo E vai ser mais um trabalho Porque você tirar toda a frente da moto Pô No ACG é até mais fácil Agora qualquer motinha maior É outros 500 E aí óbvio Já teve vários problemas Que aí são um pouquinho mais técnicos Que é você olhar Se você vai encontrar algum vazamento na moto Se está vazando o coolant Se está vazando o óleo Vocês vão ter que olhar algumas besteiras Isso daí Já é uma coisa a mais Mas de fora Vocês podem ver Que diversas coisas Podem ser analisadas De forma bem simples De forma bem simples Você pode olhar E evitar cair Numa grande furada Mas numa grande furada mesmo Porque gente Parece besteira Mas quando você bota no papel Disco novo Pastilha nova Mão de obra Rolamento Kit de relação Kit de corrente Era capaz de você pegar Uma moto maior Pelo preço que você pegou Uma moto que estava Extremamente barata No mercado Então Presta atenção Nesses itens E qualquer dia Se duvidar Eu vou fazer Também como você Economizar na manutenção De sua moto Então por hora é isso Fico por aqui Aquele grande beijo e abraço Tamo junto E valeu galera Tchau 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 Tchau